Fala galera, sejam bem-vindos à nossa quarta edição aqui do MLA Cast e para todos vocês que ainda não assistiram e para vocês que já estão acompanhando a gente, a gente tem um propósito muito claro e muito definido aqui, é falar sobre negócios, falar sobre vendas, mas tudo isso dentro de um propósito, um propósito que conecta pessoas, que fazem com que essas pessoas voltem à sua essência ou que elas consigam trazer essa mensagem para a sua equipe, para os seus familiares, porque hoje a gente sabe que muitas das coisas que acontecem no dia a dia acabam fazendo a gente não ter tempo para pensar nessas coisas, então quando a gente deixa isso de lado e vive uma vida automatizada, normalmente a gente vive uma vida alienada ou presa num passado recorrente ou numa projeção de futuro que não existe e você não consegue olhar o agora, que é onde está o afeto, a atenção, a empatia, a geração de valor e se perceber como ser humano. E hoje a gente tem aqui convidados mais que especiais, além de amigos e clientes, são convidados que a gente já tem algum tempinho que vem batendo um papo para poder trazer aqui, eu vou fazer, antes de fazer a apresentação deles eu quero que vocês possam compartilhar isso, se você não está vendo agora, quando você vê compartilha, porque a gente vai contar uma história aqui de sucesso, uma história de pessoas que como você possivelmente querem construir o seu sonho, querem construir sua empresa, querem construir um legado para deixar como propósito e muitas vezes você não sabe como lidar com uma situação ou outra. Então você vai ver hoje aqui exemplos reais de pessoas que saíram ali de baixo, que tinham uma oportunidade muito boa de seguir até uma carreira que fosse profissional, trabalhando para outras pessoas, mas tomaram uma decisão de fazer isso por elas mesmas dentro de um propósito. Então sem mais delongas, seja bem-vinda, serve e segue através do Carlos, através do Renan. Para mim é um privilégio porque além de ter a amizade e uma construção de amizade né Carlos, eu sempre que falei sobre negócios, eu sempre tive dentro de mim um ensinamento da família. Então o árabe ele tem muito esse costume de fazer relacionamento, networking e trazer as pessoas para perto e acho que a gente tem uma construção muito legal nesse sentido. Então sejam bem-vindos lá em primeiro lugar, que vocês possam desfrutar demais desse momento e para a gente começar eu queria que vocês se apresentassem primeiro quem é o Renan, quem é o Carlos, como que surgiu essa história da serve e segue em si, o que que a serve e segue faz hoje de fato no mercado. Esse histórico é importante porque as pessoas se conectam com histórias, então fiquem mais do que a vontade para se apresentarem aí. Tá bom. Bom, eu sou o Carlos, sou diretor junto com o Renan da serve e segue. Minha formação sou técnico em segurança de trabalho há mais de 10 anos. Que legal. Me formei em 2009 como técnico e desde sempre eu trabalhei como técnico em consultoria de segurança de trabalho, minha carreira inteira sempre foi em consultoria. né, e estamos aí né, trabalhando, mostrando o nosso trabalho para os clientes. Legal. E você quando se uniu ao Renan, me conta um pouco de como era essa questão antes né. O Renan vai se apresentar também daqui a pouco, mas como que foi esse antes? Vocês se conheceram como, como é que aconteceu essa conexão entre vocês? Nós trabalhávamos juntos em uma consultoria, ele era vendedor e eu era técnico em uma outra consultoria. Legal. E fizemos uma boa amizade né, na época que ele precisava de um técnico de confiança para fazer os serviços para ele, que ele vendia e ele precisava de alguém para resolver para ele, porque assim né, na consultoria de serviços de trabalho ela está lá para resolver problemas do cliente. Então assim, ele vendia e precisava de ter um técnico de confiança dele para resolver dentro do prazo que ele precisava, que ele vendia né. Ele vendia o sonho e não podia ter um pesadelo lá no final né. E é difícil encontrar gente que consegue garantir esse sonho né, porque normalmente o cara que vende aí, putz, fiz isso a vida inteira, se você não tem uma aliança com um cara bom técnico, não vai né Renan, complicado para caramba. Exatamente. Aí começou assim a parceria né, nossa amizade que ele precisava, ele dava o prazo lá X e tinha que fazer né, dentro daquele prazo né. E tinha uma fila de clientes né, que vai vendendo e vai entrando na fila. Sim. E eu sempre ajudei ele dentro do prazo que ele precisava e aí foi criando uma amizade né. Confiança no mundo lá. Confiança isso, dentro da empresa. Legal. Muito tempo atrás. E você Renan? Quem é o Renan? De onde ele veio? Como assim cara, 30 anos empresário que faz parte de 1% junto com o Carlos do que a gente sabe de assessoria de saúde e segurança do trabalho. Quando eu falo 1%, pessoal, vocês que estão olhando a gente aqui, 1% significa empresas bem estruturadas, com nível de faturamento bem elevado e não tem demérito nenhum você não ser parte desse 1%. Mas hoje ser parte de 1% que tem essa fatia de mercado, não é, qualquer um consegue fazer isso. E vamos ouvir agora o Renan aqui. Bom, eu me chamo Renan, eu sou também técnico em segurança do trabalho, estou cursando engenharia ambiental. Legal. Antes de constituir a Serviceg, eu trabalhei na consultoria com o Carlos, uma consultoria. Lá nós nos conhecemos, né? E foi bem bacana. O Carlos, ele... Eu sempre tentei me aproximar do Carlos e ele sempre era um cara mais fechadão, né? Tá na cara dele. Eu acabava fazendo amizade com outros técnicos, mas o Carlos ficava mais fechado e tudo. Mas aí aos poucos eu comecei a perceber que ele era uma pessoa bastante proativa, né? Quando surgiam as demandas de trabalho lá, como eu era da área de vendas, sempre fui da área de vendas, na verdade, só os primeiros empregos mesmo que eu tive que não estavam relacionados com vendas, mas depois que eu tive a primeira oportunidade de ser vendedor, que era o meu sonho desde criança, trabalhar com vendas, atender clientes e tudo mais, eu nunca mais voltei atrás. É, mas é assim mesmo, né? Vendas é uma coisa que... Quando o cara tem isso na veia, ou ele cria esse gosto, não tem como, né, cara? Ninguém tira de você. Ninguém tira. Não tem jeito. E aí quando eu tive essa oportunidade de trabalhar com vendas, eu abracei ela com todas as forças, né? E trabalhando nessa empresa junto com o Carlos, a gente fazia as vendas e tudo mais. Às vezes o cliente, como o brasileiro, ele costuma deixar as coisas muito pra em cima da hora, a gente às vezes prometia prazos que eram um pouco mais difíceis de serem cumpridos, né? Pra conseguir trazer esse cliente pra nossa empresa. Sim, sim. Então essa porta de abertura era basicamente, ela tava sempre relacionada com prazo, com preço. E o Carlos me ajudava bastante nessa parte de prazo, porque quem é da área operacional sabe o quão difícil é chegar um vendedor e falar assim, ah, eu vendi e preciso entregar amanhã. Pô, ninguém quer abraçar esse problema, porque ele tem outros problemas, então ele não quer colocar na frente e tudo mais. Tem toda uma hierarquia, o cara que é da área operacional geralmente ele recebe salário fixo, o vendedor é comissionado, então às vezes dá um pouquinho de conflito isso. Sim. E o Carlos, ele sempre era o técnico de segurança que quando eu falava que eu tinha um problema, ele era o cara que levantava a mão e falava, pode me dar que eu faço. Às vezes ele tava cheio de serviço, totalmente atarefado e ele falava, não, pode mandar pra mim, o que que eu faço? Que bom. E aí eu comecei a achar isso super bacana, eu falei, pô, eu preciso me aproximar desse cara, porque esse cara é uma pessoa que não fica questionando muito, né? Se tem uma missão pra cumprir, a missão cumprida, né? Literalmente, literalmente. E isso me aproximou muito dele, eu falei, meu, esse cara é 10, eu preciso de um cara desse por perto pra eu conseguir fazer as minhas vendas, ganhar o meu dinheiro lá, ganhar a minha comissão e não ter problemas. Sim. E aí tudo começou com o interesse, vamos dizer assim, profissional e aí depois eu vi a pessoa sensacional que ele era e eu falei, bom, esse é o cara. Não, e quando você vê essas qualidades, né? Olha que legal o que vocês estão falando, são qualidades que são distintas, mas dentro de um propósito que conecta, porque se você tá prometendo pro teu cliente algo específico, porque ele tá te passando uma dor que ele tem, a gente sabe que tem cliente que, putz, é um pé no saco. O cara nem tem aquele prazo todo que ele tá dizendo que tá apertado, mas ele tá te testando. Mas se você deu a palavra pro cliente, você precisa de um outro cara de hombridade que vá com você e fala assim, não, nós vamos fazer isso aqui acontecer. Então a sinergia de vocês principal foi, um conseguiu ver no outro a dor que poderia ter com o cliente e você a dor interna de entregar que ele não tá vulnerável com o cliente, né? É difícil você entregar no prazo. E meu, eu vou ser bem sincero, a minha maior dor como comercial era pegar um time de pós-venda e operação que fizesse isso. Porque é a gente deixando na mão e se você não tem uma boa relação, o cara às vezes ele pode até entregar, mas ele não entrega por quê? Vou ferrar o cara, esse cara aqui é egocêntrico. Exatamente. Esse cara aqui não olha pra mim como ser humano, ele chega aqui e manda eu fazer um negócio. Então tá vendo a sinergia incrível isso. Tem que puxar o cara pro seu lado, né? Você tem que mostrar pra ele que é uma equipe, né? E precisamos trabalhar pra resolver isso aí. E uma coisa que eu queria entender, bom, a gente entendeu como vocês conheceram e por que teve essa sinergia. Mas mais especificamente, Carlos, o que tecnicamente você fazia que era totalmente impactado no trabalho do que ele vendia? Olha, ele vendia com o prazo apertado, né? Que era o diferencial. Até hoje o diferencial de uma consultoria é agilidade na entrega do serviço. Se ele conseguir entregar dentro do prazo ou expectativa do cliente e o documento certo ou o treinamento ou o que seja, o serviço, ele vai conseguir evoluir, né? Então assim, a maior dificuldade que eu tinha, eu lembro até hoje, essa dificuldade ainda existe, é a informação que o cliente às vezes ele quer esconder. Entendi. Ele não quer falar que ele não tá entregando a EPI, ele não quer falar que tem um risco específico ou tem um produto químico. Às vezes você até vai na empresa dele, mas ele esconde, né? E depois você tem que ir conversando, mostrando pra ele que você precisa ter acesso às informações pra fazer a coisa certa, né? Sim. E tudo dentro num prazo apertado e tem uma fila de clientes, o outro também tá te cobrando, o outro tá te cobrando, então assim, é bem puxado, né? O técnico que trabalha em uma consultoria, ele, se não tiver agilidade, ele não avança, né? Ele não vai ter uma carreira muito longa, vamos dizer assim, né? Tem que ter uma consultoria. Tem que ter dinâmico e tem que ter aquela questão da sagacidade de entender o que o cliente escondeu ou não, até pra você também ajudar o comercial a tentar tirar isso e te ajudar, né? Puxar mais serviço, que às vezes o cara, na época, na época era PPRA, vendia só um PPRA, mas você ia lá, você via que precisava, um exemplo do PSMSO, precisava de um laudo de insalubridade, precisava de um exame complementar, pra aquela função específica exposta a riscos ou trabalho em altura, e você conseguia passar, eu passava pra ele, né? Quando eu ia, eu chegava ao Renan, a empresa tem mais isso aqui, né? Aí ele ligava lá e entrava com o trabalho comercial pra vender mais. E aí um comercial que consegue ter uma base técnica boa, já sendo um bom comercial, ele fica único, né? Porque o grande diferencial pra mim da área comercial, de um cara que quer realmente ser bom na área, é ele não ficar no quais quais, que a gente chama, né? Tem que ter técnica, e pra ter técnica você precisa saber dessas dores. Como que foi o impacto dessa aliança pra você, Renan? Pensa o seguinte, se ele conseguiu te dar esse nível de suporte, você conseguiu trazer pra ele o suporte de trazer informação, que era uma coisa que ele precisava, e você falou já que, putz, aí foi o casamento perfeito, isso melhorou tua performance na empresa, você começou a ter algum nível de destaque, porque com certeza isso vai te dar algum nível de destaque, né? Exatamente, inclusive quando o Carlos começou a me auxiliar nessa parte de documentações e eu vendia e ele sempre entregava, eu comecei a ter bastante destaque na empresa e eu fui promovido. E aí eu fui promovido, na verdade eu fui promovido muito rápido, eu fui promovido em três meses, em três meses eu entrei como vendedor e em três meses eu já era gerente de uma unidade. Legal. E nisso, se eu não me engano, eu tinha, acho que eu tinha 20 anos, acho que 20 anos, né Carlos? Mais ou menos 20 anos de idade, já tinha um cargo de gerência cuidando de uma unidade. Sangue no olho. É, eu decidi até largar a minha vida aqui em São Paulo pra morar no interior, nessa nova empreitada, né, de gerência de uma unidade nova. E isso foi por conta dos resultados que eu acabei trazendo pra aquela empresa. Então, como eu tinha o suporte do Carlos nessa parte de entregas, né, então eu vendia, entregava no prazo que eu tava prometendo e essa parceria lá tava acontecendo, aí você começa a se destacar, você começa a vender mais e aí um cliente te indica e o outro também fala, ó, essa empresa aqui é bacana, fala com o Renan lá, que o Renan é um cara que resolve qualquer parada, ele é um cara que sempre tem tempo pra te atender, ele consegue botar você na frente, você vai ser bem atendido. E o Carlos por trás lá, tocando o bar, cara, aí o Prometerno e o Carlos entregando. E o nível do cliente também muda, né, quando você começa, no caso dele, quando ele começava a vender, os clientes eram clientes pequenininhos. Exatamente. Que é até mais fácil você conseguir fechar com um cliente pequeno. Conforme ele vai ganhando experiência e vai pegando o nome, né, um indica pro outro, até o nível dos clientes que ele começava a fechar eram clientes maiores, né, no final tinha um cliente muito grande lá que ele atendia. Aí depois disso eu comecei a perceber que eu conseguia atender os clientes pequenos, aí eu comecei a mirar clientes maiores. Aí eu comecei a fazer prospecção através de e-mail e tudo mais, e aí vieram clientes maiores e que o Carlos ficou mesmo capaz de continuar entregando e tal. A gente fez bastante trabalho de higiene ocupacional, que é algo que muitas empresas não costumam fazer, né, e aí a gente abraçou essa causa e conseguiu entregar pros clientes, e aí a gente percebeu que a gente tava no caminho certo. Caramba, cara, que legal. E aí o que vocês estão me falando já vem automático na minha cabeça, né, vocês estão falando praticamente de uma construção, né. Sim, sim. Pensando no que a gente vai falar agora, que eu acho que é muito importante, eu já vejo claro assim, se a gente consegue ganhar o pequeno, se a gente consegue ganhar o grande, se a gente tem a estrutura técnica e operacional, capacidade de venda e entrega, por que não ter uma empresa juntos, né. Exatamente. E aí, agora é a pergunta que não quer calar, né. Serve e segue. Conta pra gente como que vocês falam assim, vamos fazer um processo de transição e a gente vai se unir pra fazer o negócio acontecer. Como foi? Conta aí. Então, aí eu percebi que, assim, se eu podia gerenciar uma empresa de alguém, por que eu não poderia gerenciar a minha, né. Eu sempre tive esse sonho empreendedor. Como o meu pai, ele trabalhou até aposentar numa empresa e tudo mais, e depois que ele se aposentou, ele decidiu constituir a dele. Então, foi o primeiro empresário que eu conheci na minha vida, foi o meu pai, né. Meu pai entrou nessa empreitada de prestação de serviço e tudo mais, e na região onde a gente morava, ele acabava sendo destaque, né, era o único empresário, e aí não tinha grana, mas tinha o status de empresário, né. Sim, sim. Já era alguém diferenciado. E aí, eu achei bacana aquilo e eu falei, bom, então acho que eu não quero mais ser só um vendedor, né. Pô, meu pai tem tanta influência aqui na região, onde fala sobre ele e as pessoas, né, já demonstram respeito. Eu falei, eu acho que eu quero isso pra mim. E aí, eu nesse momento de gerência, administrando pessoas, administrando negócio, eu tinha pouco suporte por parte dessa empresa, então eu meio que tinha que me virar com tudo sozinho, eu... Você já era a empresa pronta já, né. Eu era como se fosse o dono, porque quando eu precisava de suporte, eu não tinha. Então, eu ia me desdobrando, ia resolvendo, às vezes até aconteceram um caso até de eu usar meus próprios recursos pra resolver problemas que não eram minha competência. Aí, eu percebi e falei, bom, se eu posso fazer pra alguém tudo isso, o que é que eu não posso fazer pra mim, né. Eu já sei fazer tudo, eu já sei vender, eu sei administrar pessoas, às vezes acontecia casos, por exemplo, de que não tinha tempo suficiente e aí eu estudei por conta própria e eu comecei até a digitar documentações, mesmo não sendo técnico, eu digitava documentações e aí eu passava por um técnico só, conferia, ele falava, bom, bacana, legal. Então, teve essa parte que eu estudei ainda por conta própria e aí eu falei, bom, agora é a hora. Aí, eu... Você vê que coisa. E mesmo com toda essa parceria, o Carlos, ele não foi a primeira pessoa que eu esbocei esse sonho. Eu falei com outras duas pessoas que acabavam sendo mais próximas. Primeiro, eu chamei a minha irmã. Tinha jeito, família e tudo e ela também era a técnica de segurança. A gente sempre vai pro caminho mais fácil, né. Exatamente. Eu vi o que estava mais perto e eu precisava contar aquilo. Eu falei, meu Deus, eu preciso... Aí, eu chamei ela e falei, olha, vamos abrir uma consultoria, né. Você também é da área de vendas. E ela também trabalhava nessa mesma empresa. E aí, você trabalha na área de vendas, vamos unir as nossas forças. Vamos tentar abrir uma empresa, pô. Eu já sei fazer tudo aqui já, né. E aí, ela é uma pessoa mais cautelosa e tudo mais. Ela pensou, falou, olha, Renan, deixa eu pensar mais um pouco. Me dá um pouco de tempo. Mas eu sempre fui aquele cara de que eu tenho a sacada e eu já quero fazer logo. Porque se eu não fizer, vem outro e faz na minha frente. E aí, depois eu vou ficar me lamentando. Isso aí. Aí, eu falei, olha, então você vai pensando aí enquanto eu vou procurando outra pessoa. E aí, eu chamei uma segunda pessoa que ficou com um pouco de receio. Ele era bem próximo porque eu era gerente geral dessa empresa e ele era um gerente técnico. Entendi. E a gente morava no mesmo lugar. Quando eu decidi me mudar para administrar essa empresa, ele foi junto também. Então, a gente morava no mesmo lugar, almoçava todos os dias junto. Então, aí eu chamei ele. Aí, ele tinha muito receio. Ele tinha aquela coisa de trabalhar com salário fixo, né. Ele não tinha aquela missão de ter empresa. A percepção ainda não estava clara. Tinha um pouco de medo, né. Desafio, né. Aí, você falou assim, deixa eu olhar para aquele cara mal encarado lá. Aí, eu lembrei. Eu tenho um receiozinho. Mas ele entrega, né. Ele entrega. Então, eu já tenho. Esse cara já me ajudou muito e continua me ajudando, né. Ele me ajudava mais. Nessa época, ele já me ajudava um pouco mais indiretamente. Porque a gente estava em unidades diferentes, né. Mas a gente ainda mantinha essa relação de amizade. E aí, eu meio que já senti que ele ia aceitar. Porque eu falei, bom. Se todos os documentos que eu passo para ele, ele abraça. Quando eu apresentar esse sonho aqui, ele vai pular de cabeça. E foi batata. Eu lembro como se fosse ontem. Eu chamei ele para a gente almoçar. E falei, eu preciso conversar algo com você. Eu estava numa semana que eu tinha vindo para São Paulo para apresentar relatório de resultado e tudo mais. E aí, eu chamei ele para almoçar. Ele comecei a entender. Mas falou, beleza, vamos lá, né. E aí, eu falei, olha, eu estou com essa ideia aqui e tudo mais. O que você acha, né. Falei, a gente vai começar com zero clientes. Mas o que você acha? Foi. Aí, na hora, ele não pestanejou. Ele fez exatamente igual ele fazia. Ele fez o que ele fazia sempre com você. Dá que eu resolvo, né. Ele só pensou assim, eu não tenho, eu acho, né. Você pode falar, né, Carlos. Mas a impressão que eu tive foi assim, eu não tenho nada a perder. Entendi. Eu não tenho nada a perder, então vamos lá. Eu acho que esse sonho dá para se tornar realidade. Eu não sabia o tamanho do desafio que era, cara. Não tinha noção nenhuma. Porque assim, eu nunca tive essa vontade de ser empresário. Quem me deu essa vontade foi ele. Ele que tinha, ele que tinha toda essa vontade de ser dono de empresa ou empresário. Eu tinha o mesmo pensamento do outro amigo nosso, que era salário fixo, trabalhar para alguém, aposentar e acabou. Estabilidade. Estabilidade, é. E assim, aí quando ele chegou e falou, eu falei, pô, se der errado, eu volto a trabalhar para outra pessoa e sigo minha vida. A gente não vai morrer, né. Na época, pô, tem bastante tempo isso. Tem 11 anos ou 10 anos atrás, eu morava com os meus pais. Então, para mim, estava tranquilo ainda. Arriscar, né. Dava tempo ainda de arriscar. Então, foi assim, meio que na hora, né. Ele falou, vamos fazer coisa de pouco tempo, assim, a gente já estava executando a empresa. A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, como que a ServiceSegg conseguiu chegar no patamar que ela está hoje dentro dessa estruturação que vocês fizeram? Eu imagino que vocês tiveram problemas, que vocês tiveram que enfrentar e que vocês olharam para o mercado e falaram assim, cara, tudo que a gente viveu e viu que essas pessoas estão fazendo que não é legal, não vamos fazer. E o que a gente sabe que é legal, como a agilidade na entrega, cumprir a palavra, ter lealdade, estar junto com os caras e aprimorar a partir. Isso aqui também é uma coisa legal. Então, eu queria ouvir de vocês dois como que foi esse processo de construção para chegar onde vocês estão hoje. Você com a visão, putz, vendas, cara, você sabe tudo que você enfrentou para entregar para ele tudo que você precisava. Visão de negócio, você, toda a parte técnica, tudo que era regulatório. Eu imagino o seguinte, você pegar o cliente e ele falar, cara, eu vivi isso, mas isso eu nunca vivi. Então, como foi ultrapassar essas barreiras para entregar o melhor e não repetir os mesmos problemas do mercado? Acho que o maior desafio que as consultorias enfrentam hoje é prazo, na minha visão. O empresário não se prepara, ele não faz um cronograma de ação dele que ele precisa ter o PPRA que vence um exemplo em janeiro, o outro documento que vence em fevereiro e assim por diante. Ele deixa tudo para a última hora, a hora que uma auditoria interna ou um fiscal pede isso para ele, ele tem dois, três dias para entregar. Então, assim, o nosso diferencial foi entregar dentro do prazo que o cliente precisava. A gente fazia de tudo para entregar certo, da maneira correta, dentro do prazo. Nem que tomasse prejuízo para fazer isso, mas a gente entregava dentro do compromisso. A gente tinha um compromisso com o cliente, se virava para entregar, para fazer. Então, isso foi o grande diferencial, na minha visão, que fez a CyberSegg crescer tanto em pouco tempo, porque isso vai ter muito mal profissional nessa área. Então, ele não consegue entregar dentro do prazo, ele não consegue fazer a coisa certa e a gente nunca teve esse perfil. Prefere ou dar um jeito de entregar dentro do prazo que o cliente tem. Entendi. E o que você vê que o mercado hoje sofre, além desse problema específico de, às vezes, não entregar no prazo, ou assumir um compromisso que você acha que acaba não sendo viável entregar, o que você consideraria, além da questão de vocês conseguirem cumprir esses prazos, que é uma coisa que é particular da CyberSegg que você acha que o mercado não tem, por exemplo? Conhecimento técnico, né? Eu acho que falta um pouco o estudo do técnico. ele não se aprofunda muito. Às vezes, encontra algumas barreiras, dificuldades técnicas que ele não entende. Eu acho que também isso acaba... Não procura evoluir e aprofundar nisso. Exatamente. Eu acho que isso também é uma coisa que existe bastante. E você na área de vendas, Renan? Pô, está lá no front, viu todo mundo lá batalhando, via o que os concorrentes faziam, o que foi o seu ponto principal pra colocar a CyberSegg num ponto de destaque? O que o mercado não fazia que você resolveu fazer, fora a sua habilidade? Então, na realidade, conforme eu fui vendendo e atendendo os clientes, eu comecei a perceber que a maioria das empresas não davam a mínima pra essa questão de segurança do trabalho, né? Eles só faziam, basicamente, pelo que o Carlos falou, né? Ou era porque um fiscal bateu na porta, ou era por conta de alguma auditoria, ou por conta de que ele teria que apresentar aquela documentação pra poder prestar serviço pro cliente dele. Então, eu percebi que faltava bastante, né? Esse 90% da empresa só faz porque ou a medição tá parada, ou não recebeu, precisa entregar pra receber. 90% do mercado de seguros de trabalho é isso. O cara só faz porque tem alguém batendo na porta dele, senão ele não tem a consciência de que é importante proteger o funcionário. E a maioria das consultorias, elas recebiam essa demanda e simplesmente fazia exatamente o que o cliente pedia. Falar, ah, eu preciso do PPRA. Tá bom. Custa tanto, eu vou te entregar tal dia e tal. Às vezes, claro, não conseguia cumprir com o prazo, porque esse era, às vezes, até o diferencial da gente fechar na frente de outras empresas. Sim. Mas também não tinha essa vontade, esse interesse de tornar o mercado, na verdade, de mudar a visão do mercado em relação à segurança do trabalho. Então, eu fazia questão não só de falar do preço e de falar que eu consegui entregar no prazo, mas sim de explicar a importância do empresário abrir aquele documento, gastar um tempo da vida dele ali, pra ler aquilo, até porque é um documento da empresa dele. Então, ele é o maior interessado. Então, ele precisa ler aquilo. Aquilo é uma documentação. E assim como ele lê, por exemplo, e confere todos os dias o seu extrato bancário, por exemplo, ou acompanha as atividades contábeis da empresa dele, ele precisa também ter um cuidado nessa parte de segurança. Porque, às vezes, um simples acidente, como já aconteceu de eu ver, algumas empresas no mercado indo até a falência por conta de um acidente, às vezes por indenizações caríssimas, por ter negligenciado essas normas e as medidas de segurança, às vezes um funcionário vem a óbito e os custos ficam acima do que eles esperavam, não guardaram esse caixa. Deixaram de proporcionar segurança, não guardaram o dinheiro que deixaram de gastar e quando aconteceu o problema, não tinha dinheiro em caixa e decidiram abrir falência. Então, eu comecei a colocar essa semente no coração dos empresários de que isso era importante e de que a empresa dele, na verdade, estava em risco. Escolher não ter segurança ou não ter a documentação e não implementar uma consciência de segurança na empresa dele pode fazer com que a empresa dele esteja em risco. Como é que vocês começaram a trabalhar essa consciência desses clientes para entender? Você explicou que você já começou a falar um pouco disso, mas o que foi a virada de chave para vocês entrarem, por exemplo, em clientes que são grandes? Porque hoje vocês têm clientes que lideram o mercado no Brasil e são tendências de liderança fora do Brasil também. Porque um cara desse, ele não te enxerga como um solucionador de problema e um cara regulatório. Vocês têm que ter um puta de um diferencial em consultoria, em visão de negócio para fazer esse negócio acontecer. Então, eu queria que vocês contassem, é óbvio que a gente aqui não fala nome de empresa, etc e tal, mas um case, conta o case e fala por que vocês conseguiram fazer esse trabalho. Eu acho que isso é importante para quem está vendo e como que vocês podem fazer e assim, dividam. Eu acho que vocês têm aqui como que vocês estruturaram um modelo de negócio e como vocês estruturaram uma parte técnica com inteligência, com processo e com modelo. Acho que isso vai ser uma sacada incrível para vocês deixarem aqui para o público que vai assistir a gente ou que já estão assistindo. Bom, essa transição entre as pequenas empresas já mudando e migrando para as grandes, ela ocorreu basicamente, deixa só eu fazer uma introdução rápida. Todo profissional que estuda na área de segurança do trabalho, ele sai com um propósito, ele sai com um propósito de realmente fazer a diferença nas empresas, fazer a diferença na vida das pessoas, garantir realmente a segurança. E nas empresas menores, que não levam muito isso em consideração e encaram a segurança como um custo e tudo mais, isso não costumava acontecer com muita frequência. Então, a gente acabava perdendo o propósito nesses pequenos clientes. Já nas empresas multinacionais, empresas que estão mais consolidadas no mercado, que tem um número maior de funcionários e tudo mais, isso para eles já está bem consolidado. É cultura, né? Eles realmente querem que aquilo aconteça, eles realmente querem que aquela documentação que a gente confecciona ali, ela seja cumprida. Tem gerentes, tem técnicos de segurança por trás ali que estão recebendo a sua documentação, ele está recebendo com carinho e que ele vai realmente trazer ação para aquelas ações que nós propusemos nos documentos. Então, a gente sentiu que as empresas grandes estavam mais relacionadas, vamos dizer assim, com o propósito da segurança do trabalho de verdade, né? É nada melhor do que você estudar uma área e ver que a aplicação daquilo que você aprendeu está mudando a vida das pessoas. E nas grandes empresas, a gente percebeu que isso acontecia com mais frequência. Hoje vocês atendem clientes no Brasil inteiro, como que as pessoas conseguem achar a ServiceSeg hoje? Então, nós estamos bem fortes na internet, através do nosso site, www.servissegconsult.com.br Estamos também nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, YouTube. Lá você consegue mandar uma mensagem para a gente, mandar um inbox e a gente vai estar sempre pronto para atender vocês. E é isso, temos também os canais através do WhatsApp, que é um contato um pouco mais rápido. Os números de telefone WhatsApp nós temos dentro do próprio site. E aí sempre tem um consultor, que inclusive esse consultor, ele não é um simples vendedor, ele é um vendedor técnico. Isso é uma coisa também que é um diferencial nosso, que as empresas se sentem acolhidas, é porque o vendedor que atende as empresas na ServiceSeg, ele também é técnico de segurança. Entendi, então ele é um cara da área, não é um cara que é vendedor só para tentar marcar uma reunião para algum técnico fazer alguma coisa. E nem vai prometer coisas que não são possíveis de serem alcançadas. Em alguns casos, o cliente está pedindo alguma coisa, ele está pedindo um orçamento, alguma coisa, conversando ali com o comercial, ele nem sabe o que ele está pedindo. Acontece muito isso. Aí a equipe do outro lado lá tem um técnico, ele explica para ele, não, não é assim. Isso é... Dentro dessas questões, como é que vocês estão preparando, por exemplo, a jornada de experiência do cliente? Porque cliente grande quer ver a jornada de experiência. Como é que está sendo esse cuidado com esses maiores clientes? Um cliente grande, por exemplo, que está assistindo a gente agora, ou que vai assistir a gente lá na frente. Que tipo de recado hoje a ServiceSeg pode dar para eles? Fazer o seguinte, pode ficar tranquilo que se estiver com a ServiceSeg, que está com tudo que você precisa garantido. Você, empresário, empresa de grande porte, empresa multinacional, já parou para imaginar uma consultoria de segurança do trabalho que consegue atender você não só na área de saúde, como na área de segurança, na área de higiene ocupacional de treinamentos, em um só lugar. Esse é o sonho de qualquer empresário. Centralizar todas as ações de saúde, segurança, higiene e treinamentos em um só lugar. E a ServiceSeg, ela consegue proporcionar isso para você. Temos profissionais altamente capacitados, temos um corpo técnico totalmente competente e pronto para te atender. E isso eu tenho certeza, em todo o tempo de experiência que nós temos, que nenhuma outra empresa consegue proporcionar isso para você. Show de bola. Depois de um recado desse, eu queria só que você me desse o contato para assinar aí. Onde é que você está? Já vendeu. Já vendeu, né, Carlos? Está aí. Agora, Carlos, assinei aqui. Pode entregar aí, viu, meu irmão? Opa, obrigado. Vamos agendar. Isso que o Renan falou, e dando esse recado com excelência, acho que tem uma coisa que ainda fica mais evidente. Tudo em um só lugar, significa que você se preocupou em olhar todas as dores que o cliente tem. Isso é um ponto. Se eu me preocupei em olhar todas as dores que ele tem, eu estou conectado a alguém que me ajuda a fazer isso. Sim. Eu estou preocupado em entender se esse cara não fizer o processo A, B ou C, ele vai ter que tipo de impacto financeiro? Que multa ele vai deixar de pagar? Será que todo esse custo evitado, se ele reinvestir na empresa para aquilo que está parado lá dois, três anos, que ele não tem recurso para fazer, você não vai ajudar? Então, eu vejo o seguinte. Vocês praticamente deram uma aula aqui hoje e explicando sobre a história, explicando sobre desenvolvimento, sobre o que vocês têm de diferencial de mercado, sobre esse olhar futuro e se reinventar na pandemia, fazendo curso, já entendendo que ao mesmo tempo que eu vim no PGR e social, como que eu faço a mensageria, não deixa ninguém vulnerável, vocês estão o quê? O tempo inteiro executando aquilo que vocês já faziam lá atrás. Que é o quê? Qual que é a dor? É para ontem? Toma aqui. Qual que é a dor? Precisa fazer isso? Toma, vamos fazer. É um parceiro que vai ajudar ele. Vocês não mudaram a essência, cara. A essência que conecta. Quanto mais eu estou linkado a quem eu sempre fui, a quem eu nasci para ser, mais de fato eu vivo uma realidade que é verdadeira. E quando eu sou de verdade, as pessoas se conectam. E quando a história está conectada a uma verdade, eu também não consigo ficar longe. Por isso que os clientes não abandonam vocês. E aí eu queria, obviamente, aproveitar esse momento para a gente já ir mais para a parte final, etc. E dizer o seguinte, muitas vezes as pessoas que vêm aqui deixam não só mensagens de esperança, mas dentro do propósito da gente, a gente pede o seguinte, cara, tem técnico de segurança que vai assistir. Sim. Tem engenheiro de segurança que vai assistir. As empresas ou empresários que precisam desse tipo de produto, desse tipo de serviço, eles não querem mais se conectar com pessoas superficiais, com pessoas que só querem ser a parte regulatória. Toma aqui, me dá o dinheiro, eu te resolvo, tchau e bênção. No ano que vem você me procura, ou daqui a três meses, enfim. Então, vocês dois, dentro da essência de vocês, com a maior verdade possível que eu sei que vocês têm, que recado que você daria para um cara que está querendo começar hoje, como você lá atrás? Como se você estivesse olhando para o Carlos lá de trás, que começou, que não imaginava. O que você falaria para ele? E você, Renan, é a mesma coisa, cara. Com tudo que você viveu, desenvolveu, construiu dentro da sua empresa, um cara que está querendo empreender, que era da área de vendas, que é da área de vendas, mas que está com medo de dar esse próximo passo, olha para a família e fala assim, posso dar isso, eu sei como fazer, mas como é que eu estruturo isso? Então, eu queria fazer uma provocação para vocês, para essas pessoas que precisam de esperança, ou que já adquiriram talvez muita coisa, mas que não sabem hoje o que fazer, quero sair dessa carreira executiva e quero ir para o empreendedorismo, o que vocês dois falariam? Fiquem à vontade para poder dar essa mensagem final. Eu falaria mais para uma pessoa que está começando a carreira, se esforce bastante, porque a ServiceSeg só existe hoje porque eu e o Renan se esforçamos muito para que isso acontecesse, não foi nada de graça, houve muito suor. Então, se esforce bastante, estude, é importante o técnico em segurança de trabalho estudar, mas não estou dizendo a engenharia, estuda as normas, lê as normas, lê as NRs, porque uma hora ele vai se deparar com um problema e se ele estudou, ele leu, ele entendeu, ele consegue resolver. Sim. O que mais tem aí é técnico e não sabe nem o que é a NR1, nunca nem leu. Exatamente. Nunca nem leu a NR1, que é a principal, hoje, depois de todas as atualizações, mas é a principal. No início de tudo, né? Então, assim, estude, se esforce, não vai ser fácil, mas é que a gente chegou. Então, acho que é um recado que eu posso dar. se atualizar e não desistir jamais. Não desista. E quando o medo bater, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. É verdade. Eu sou muito tímido e eu fazia bastante curso, eu dava bastante treinamento, de NR10, 40 horas, às vezes eu ficava uma semana lá na empresa dando curso. Sim. Lógico, o primeiro ficou ruim. Porque era tímido, né? Era tímido. Imagina, dava um monte de curso e era tímido. Vai vendo, você aí que não consegue nem abrir a boca para falar, o cara era tímido e fazia o quê? Palestra, dava curso. Olha o que vocês estão vendo aí. Fiz bastante por muitos anos treinamento de NR10, que é uma semana, são 40 horas, 35, 23, EPI, 6, então assim, faz. Vai ficar ruim no começo, não tem jeito. O feito é melhor do que o não feito, né? Exatamente. Mas aos poucos ele vai evoluindo, vai melhorando. Isso aí. O domínio vem da prática, né? Exatamente. Esse é o recado que eu dou. Estude, não desista, enfrenta o medo. Não tenha medo. Medo vai ter, mas enfrenta, ele faz. Show de bola. Renan, aquele recado que eu sei que você, mais do que ninguém, quer passar aí para quem está vendo esse momento de tem muito de emoção, tem muito de esperança. Qual o recado que você dá para esse cara aqui? É o Renan que estava lá atrás. Se você tivesse esse cara, você gostaria de ter ouvido isso para poder dar um prosseguimento? Hoje nós estamos contando uma história de um... Nós estamos contando um case de sucesso, né? Que foi a Service Seg, isso é bacana e tudo mais, mas nem tudo sempre foi um sucesso, né? Antes da gente constituir a Service Seg, eu já tive outros negócios que não deram certo, né? Que eu tropecei de algumas formas. Vou dar alguns exemplos para vocês. Eu tive barraca de cachorro quente, vendi sorvete, vendi roupa social para pessoas físicas, comprava roupa no atacado e revendia e não deu certo. E mesmo assim, eu não desisti do meu sonho que era me tornar empresário, né? Eu precisava tropeçar essas vezes, né? Para poder adquirir experiência e descobrir coisas que eu não deveria fazer errando. Não tinha jeito, né? Se você tem medo de errar, você não faz nada, né? Então assim, eu errei bastante, foi muito difícil. Até depois que a gente constituiu a Service Seg, a gente tropeçou demais, jogou muito dinheiro no lixo, até entender aonde a gente precisava realmente investir recurso, energia. Então assim, não tenha medo de fracassar, né? Não é bem um fracasso, porque o único fracasso, assim, é o ponto final da vida. Não, e o fracasso da vida é quando você morre, aí você não tem mais o que fazer. Mas a partir do momento que você ainda está vivo, é só uma questão de tentativa. Então, para mim, não foram falhas, na verdade, no fundo, foram tentativas. Então eu tentei a primeira, tentei a segunda, tentei a terceira, tentei a quarta, e a quarta deu super certo. E se não desse certo a quarta, eu ia tentar a quinta e a sexta até dar certo. Então é muito importante você saber bem aonde você quer chegar. Se eu quero ser empresário, bom, é nisso aqui que eu vou focar e eu não tenho outra opção que não seja ser empresário. Eu vou até o fim. Se eu tiver que ficar a minha vida inteira tentando, tentando e tentando e tentando, é assim que vai ser. Eu vou morrer tentando, mas... Muito legal. Não vou desistir. Então não desista dos seus sonhos. Show de bola. Aí, galera, está vendo? Toda vez que a gente traz um convidado ou toda vez que a gente traz uma empresa representada pelos seus sócios, pelos seus donos, a gente sempre escuta a mesma coisa. Vocês já pararam para perceber isso? Foram pessoas que tentaram inúmeras questões. Aprenderam com tudo isso. E quando você aprende com tudo isso, você coloca em prática de novo. Aí aquilo que você não tinha acessado ainda, você vai aprender com alguma coisa. Aí você vai para o próximo nível de novo. Tem um monte de coisa que você não vai saber. São níveis. Pensa numa... Às vezes a gente faz um comparativo de quem gostava de jogar videogame. Tem a fase, a primeira fase que é fácil. Aí depois a segunda, a terceira, quando você chega no chefão master lá, vai ter uma hora que você vai passar. Mas o que acontece aqui? Você aprendeu o processo até você chegar ali no final e você entender como que aquilo realmente poderia ser feito ou não. O recado que eu queria deixar para vocês que assistiram esses depoimentos antes da gente finalizar é... e aí trazendo também um depoimento meu em cima de tudo isso. Não existe falha de processo. Nós temos hoje na vida que a gente vive e eu sei que algumas pessoas conseguem compreender isso melhor e outras estão começando a acessar isso. Mas se você a partir de agora aprender com os nossos erros do que a gente está falando aqui que a gente já viveu e você aplicar isso na vida de vocês, você não precisa errar nisso para aprender. Que os erros que venham sejam outros erros que você vai ter o seu processo de aprendizado próprio. Você tem estímulos que a vida te traz. É como se fossem professores, mestres da própria vida, sejam pessoas, sejam erros da empresa, sejam questões que você ainda não sabe a resposta. eles vêm para te ensinar a você buscar a informação, você buscar um crescimento, você buscar se conectar com pessoas que saibam para você aprender. Porque quando você tem tudo isso disponível na tua mão, você só precisa saber com quem que você vai beber da fonte. Então, é uma faculdade? É um cara que já viveu isso e que é especialista na área? Vou pagar uma mentoria com um cara desse? ou vou ser um estagiário de uma empresa como a ServiSeg? Ou vou falar com o Renan, vou falar com o Carlos num networking, chamar para almoçar para entender melhor como tudo isso funciona? É assim que você consegue modificar seu cenário. E o caminho mais rápido de todos eles, 85% dos resultados que você hoje não tem está muito inerente às pessoas que você ainda não se conectou. e a gente cita aqui o ciclo virtuoso de Napoleão Hill. O que ele falou? Eu não posso ser o cara que vai resolver tudo. Eu tenho que ter um cara muito bom, com uma frequência muito alta que queira fazer em todas as áreas que circulam na minha vida. Empresarial, pessoal, espiritual, etc e tal. E por que eu preciso disso? Porque é como se eu estivesse comprando tempo. Quantos anos o cara estudou lá? 10 anos para ser mestre e doutor em uma coisa. Quantos anos o Renan e o Carlos estudaram e viveram na prática o que eles fazem? Quanto vale esse tipo de conhecimento? Não dá nem para saber. É intangível. Porque é muito tempo investido em cima disso. Então, pegue essa informação que você viu aqui hoje, pegue esse depoimento que você viu aqui hoje e pense no seguinte. Com o que eu sei fazer hoje, com o que eu nasci para fazer, qual é a mensagem que eu preciso levar para frente? Ao invés de querer vender um produto e um serviço, primeiro tente se conectar com as pessoas da forma mais empática possível, da forma mais verdadeira possível. Porque sem isso, hoje você não vai conseguir atrair e não vai conseguir fazer venda praticamente nenhuma. Porque hoje as pessoas estão conseguindo fazer o quê? Se conectar com a pessoa, gerar valor, se preocupar com a dor do outro, ter agilidade para resolver uma situação ou outra. Porque se você estivesse sentado do outro lado, você ia gostar que alguém que chegasse e fizesse a mesma coisa por você e não te deixar esperando e não te vender um sonho e entregar um pesadelo e não usar a sua dor para te enganar, fazer você daqui três, quatro, cinco meses se arrepender de tudo aquilo, só que você já recebeu o seu e o outro ficou na mão. Então as pessoas hoje não querem mais viver isso. E uma das nossas bandeiras dentro da MLA é não ao charlatanismo, porque a gente sabe que hoje quem vive de propósito e é de verdade não consegue se comunicar com outro tipo de pessoa que não seja na mesma frequência. A gente vai finalizar aqui. Eu toquei no assunto propósito porque é uma das principais bases do nosso projeto. Eu não estou aqui para fazer pergunta difícil, não é isso que a gente fala, mas eu sei que dentro do coração de cada um de vocês, vocês têm alguma coisa que é maior para vocês. E não estou falando de religião. Família, cara, é uma coisa legal. de onde eu saí para onde eu fui. Isso é uma coisa legal que é o que vocês acabaram de fazer, um depoimento disso. Um de vocês, não precisa ser os dois, mas nessa visão de futuro, pensando que tudo deu muito certo. Putz, cara, a gente cresceu, a gente continuou investindo em tecnologia, a gente continuou impactando vidas. Vêm os filhos, vem pessoas que a gente ama no meio desse processo. O que vocês gostariam de deixar como legado para essas pessoas? Para que eles olhem para a vida de vocês e falem assim, putz, meu pai, cara, é por isso que eu vou continuar, que meu pai fez isso. Então, se ele mostrou para mim que é possível, eu também posso fazer. Eu queria, de um de vocês dois, não precisa ser os dois, ou se os dois quiserem falar também, putz, estamos aqui abertos para isso, porque esse é o propósito. Mas esse legado que vocês querem deixar com essas conquistas é importante. Então, o que vocês podem comunicar para a gente da forma mais tranquila possível que pode motivar alguém que está ali ou o próprio familiar que vai assistir falando assim, hoje eu faço isso também por vocês? Bom, para mim, vai muito além de oferecer serviços de saúde e segurança, vai muito além de um trabalho especificamente. Eu quero que meus filhos lá na frente vejam que não foi só pelo dinheiro, foi por tentar impactar, mudar a vida das pessoas, melhorar as empresas como organizações. Consequentemente, isso vai mudar a vida dos trabalhadores. Então, assim, não é possível que a gente veio para esse mundo só para constituir patrimônio, ganhar dinheiro, comprar casa, comprar carro e não mudar a vida de ninguém, né? Eu penso assim, se você, se a sua história, se você escrevesse a sua história num livro hoje, fizesse um livro da sua vida, esse livro seria capaz de mudar a vida de alguém? Se ele não é capaz de mudar a vida de alguém, você precisa mudar muita coisa. Sensacional. Então, é isso, assim, eu espero que um dia a minha história, o caminho da minha vida, ele seja capaz de impactar a vida de alguém e fazer dessa pessoa uma pessoa melhor, que foi algo que eu quis muito lá atrás, sim, ter uma pessoa para me espelhar e eu tive várias delas, né? Tive o meu pai, por exemplo, que foi o primeiro empresário que eu tive contato, alguns outros patrões que eu tive, eu via detalhes neles, né? O Carlos até brinca muito comigo em relação a isso, né? Eu vi o status, a forma que essas pessoas se vestiam e eu achava aquilo bonito e tal. Então, assim, se você for uma boa pessoa, você for um case de sucesso, com certeza você vai impactar de forma positiva na vida das pessoas. Então, isso, dinheiro nenhum compra. Isso aí. É isso. Muito bom. E aí, Carlão? Paz? Difícil, né? É difícil, né? Difícil, né? Assim, eu não... A única coisa que eu quero, assim, deixar é que minha família tenha orgulho. Legal. Não seja uma pessoa... Nem questão financeira. Assim, meu filho ou minha filha, veja, não, meu pai foi um cara legal, pá. Deixou, né? Como eu preciso seguir minha vida, né? Nem questão financeira. Exemplos. Com exemplo, né? Com exemplos. Só isso? Isso é tudo. assim, meu pai começou do zero. Não segue, né, cara? Meu pai começou do zero com todas as dificuldades e mesmo assim ele conseguiu vencer, né? Então, eu que... isso é impactante demais, cara. Demais. Eu te digo o contrário. Não é só isso. Se as pessoas tivessem isso, isso seria o todo para as pessoas. Porque você ter alguém que você pode se espelhar e sentir orgulho disso porque foi uma pessoa honesta, digna, que quis conectar propósitos com o que fazia sabendo se isso era um propósito ou não sabendo o que é propósito, entendeu? Só o simples fato de você ser um cara honesto, leal, que inspira confiança e ter uma jornada toda construída em cima disso, cara, você colocou os seus filhos em princípios que eles não vão ser corrompidos com toda certeza. Tem passagem, uma passagem bíblica que diz que você coloca o teu filho no caminho que possivelmente ele não vai se desviar. Eu coloco isso não falando como uma religião, mas todo princípio que você ensina ele não vai sair de um ensinamento. O problema é quando não tem base, quando não tem ensinamento, quando é deixado de lado e muitas vezes isso acontece e a criança acaba se desenvolvendo de uma forma que não é tão boa. Obrigado pelos depoimentos. Obrigado pela participação de vocês. Como foi a experiência? Foi uma experiência legal? A gente agradece bastante a oportunidade. É claro que não é fácil falar na frente das câmeras e tudo mais, mas é novo para nós essa exposição e tal, falar um pouco da nossa vida, da nossa história da empresa. Mas eu espero que vocês tenham se divertido. agora vocês sabem um pouco mais sobre a gente e agradeço de verdade a MLA que proporcionou essa oportunidade de apresentar quem nós somos, quem é a serve e segue e é isso. Obrigado de verdade. Foi uma experiência sensacional que eu não vou esquecer jamais. Eu tenho certeza que eu vou assistir esse podcast umas mil vezes. Então nós somos dois porque eu fico em looping vendo todos os... É engraçado isso, né, cara? É porque propósito conecta, não tem como. As pessoas às vezes não entendem que esse tipo de sentimento ele não tem como você precificar, ele não tem como você dizer putz, por que eu estou fazendo isso? Porque simplesmente você faz. Não tem muito o que falar. Simples assim. Não, show de bola, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Vamos continuar nessa sequência, vamos continuar construindo. O meu propósito é esse, a gente sabe que às vezes tem coisas que a gente precisa dar um passo atrás, outros tem que dar dois passos para frente e eu quero que vocês continuem contando comigo nesse sentido, tá? Tamo junto. Tamo sim. Para poder fazer essa construção. Bacana. E vocês que estão assistindo a gente, espero que vocês tenham gostado. Eu quero dizer para vocês que para mim é sempre uma experiência única, assim como para vocês, porque a gente está ouvindo histórias de pessoas que estão construindo uma jornada, um legado, tudo dentro de um propósito. A gente já disse aqui inúmeras vezes, todas as vezes que a gente iniciar ou encerrar um podcast desse, a gente vai falar a mesma coisa. O nosso propósito sim está em um negócio que fala sobre vendas, em modelos, em tudo que envolve você ter, obviamente, algum tipo de receita. vendas e negócios se não tiver aliado a propósito, você vai estar fora do mercado. As pessoas estão cada vez mais trabalhando níveis de consciência, cada vez mais querendo entender quem elas são e como elas podem se conectar com outras pessoas da melhor forma possível. E esse é um caminho sem volta. Quem estiver fazendo o contrário disso vai acabar se perdendo no meio do caminho. E você pode ter certeza que a maior parte das respostas que você não tem hoje é porque você ainda não olhou para dentro de você. E o meu desafio aqui é olhe para dentro de você, conta comigo, conta com o Carlos, conta com o Renan, eu tenho certeza que só isso que eles falaram aqui nessa parte final vai ser um puta de um prazer bater um papo, tomar um café, conhecer a sua dor e tentar ajudar você de alguma forma. Nas próximas semanas a gente vai trazer mais convidados, fiquem acompanhando as redes sociais, se inscrevam dentro do nosso canal, apesar de ser uma comunicação voltada para a história, para que cada um deles possam se expressar, se você compartilhar isso com inúmeras pessoas que precisam ouvir esse tipo de mensagem, tenha certeza que alguma coisa de boa você vai fazer com toda essa energia que foi hoje trazida aqui para esse ambiente. Um forte abraço para vocês e até a próxima. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.